Outro turno chegando ao fim Ilusão de liberdade após o expediente Sem banho de ervas, com cheiro de jasmim Moites no catalogado e nova pasta de dente O maior sucesso é fazer o bolo crescer Com receita controlada pra não se perder Apatia elevada que atravessa a manada Respeito forçado e carteira assinada Que seja feita a tua vontade Assim na meta como no prazo A cultura do grupo é prioridade Os rebeldes sempre serão dispensados Me desculpe por ser sincero Mais ninguém é tudo isso Uma vida repetindo caminhos iguais É brilho fosco de arrogância Nada mais O fenômeno que se apresenta Contrasta com essa ideologia ultrapassada Conhecimento que não transforma É conversa que não serve pra nada Que seja feita a tua vontade Assim na meta como no prazo A cultura do grupo é prioridade Os rebeldes sempre serão dispensados Ando tão ocupado pra ouvir ego mimado Em meu canto planejo aproximação É chato brincar de interessado Com gente medíocre e sem noção O limiar que separa as partes opostas É fino e não garante estabilidade A bola da vez carrega o mundo nas costas Servidão voluntária com arte e superioridade Que seja feita a tua vontade Assim na meta como no prazo A cultura do grupo é prioridade Os rebeldes sempre serão dispensados Uma vida repetindo caminhos iguais É brilho fosco de arrogância Nada mais A cultura do grupo é à Mestri Com Province A cultura do grupo é lackluster Não comenta duas presas Ex-iscaldia A cultura do grupo é designado